Salve rapaziada, antes desse vídeo começar eu quero avisar a todos vocês que tá rolando sorteio de ZP lá no meu Instagram e para participar é muito simples, basta você curtir a publicação, estar seguindo o meu perfil e o perfil da Portal de Créditos marcar 3 amigos lá nos comentários, lembrando que quanto mais você comentar marcando, mais suas chances aumentam de você ganhar e serão 5 vencedores, então não fique de fora dessa, acesse o primeiro link da descrição e participe O orgasmo feminino continua na maior parte do estado do Ceará? Como é que eu vou saber, eu não moro em Ceará, véi? Black Bomb Fire on the hole Bomb e A B-Sight, C, hold position B-Sight B-Sight, B-Sight Granada Enemies sighted Mission success Smoke Você adora seus inscritos? A maioria sim, os que não tem senso eu não gosto muito não, mané Granada Fire on the hole É só pensar uma coisa simples sobre o Famous, ele migrou para o Valorant, é fim e não tem muitas trouxas Já o Supamem também migrou e só perdeu para o Cloud9 na vaga para o Mundial E aí o Maicon não entendi toda mensagem para olhei de novo aqui é o maior famous ele foi para o valor antes também também é pino e não tem destaque é o seu momento imigrante perdeu para o clã de não é né tá a fumaça arremessada a bomba na área B vai jogar cfhd quando chegar o galerinha vocês estão achando que cfhd vai rodar no Core 2 do que a gente tem né vocês estão achando mesmo que a gente vai rodar em qualquer PC esse jogo aí né mas lembra roda esse aqui vai rodar cfhd sim e a gente amor alguma vocês que não é tela para vocês olha a pergunta desse cara ele já manda isso aqui velho uma 78 vezes aqui no chat mas 78 veja eu não sei que resposta esse cara o cara tá esperando de mim você é o novo caveira games a comunidade doente faz parte mano chat do caveira é mais da hora hein velho meu Deus do céu meu chat só tem louco da cabeça se o seu PC roda Fortnite ele roda cfhd pensa nisso que é bugueiro porra de trampas não ele tá falando de maceió ainda eu sou de vamos um arrepio para ela então ele colocou oi 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 Que vendeu a conta em 2022 pra montar um PC. Acho que copiou o código BF, que nada, mano. O jogo é original, velho. O jogo não tem cópia nenhuma de nada, não, oxe. Todos os jogos são originais, velho. Todos. Sim, Luan. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. TES. SMOKE! FOCO NO BURACO! Ficou no ar! Dois trouxas! Bom trabalho! Bomba encontrada. Bomba no fundo aqui. O Global Risk venceu... O que me faz... Ih, caralho! Dei azo pra todo mundo, mané. Nem sabia disso. Ó. Caralho, mané. Todo mundo é o Radiante. Ficou no ar. Todo mundo de asinha, mané. Vou dar asinha pra todo mundo. Ficou no buraco! Ativei o Sayajin... E fui. Essa asa deixa todo mundo com troca rápida. Ah... O Global Risk venceu. O Global Risk venceu. Pô, time esgotou. Tchau. Tchau. ó ó mané ó caralho já vou botar as em todo mundo e aqui ó vlau e mano é só botar Zinho aqui a câmera câmera encaixa velho vou botar outro aqui ó vlau caralho brabo dá uma dica para arrumar um emprego faz um currículo entrega melhor dica ok fogo no buraco fumaça Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Se eu trocar o título da live, se eu trocar vai bugar tudo, mano. Deixa do jeito que tá mesmo. Quem perguntar é só falar que eu já vendi. Não tem segredo. Tenho nem criatividade pro título dessa live de hoje. Deixar assim mesmo. Como sempre, o time tá de fuzil. Eu tenho aqui na frente. Tô pensando em voltar a jogar, eu tô aconselhando. Eu não aconselho ninguém a fazer nada não, mano. O que eu falo pra você, eu falo pra todo mundo que vem com essa mesma pergunta. Baixa o jogo, joga, vê se tá bom pra você. Mano, eu não tô cego. É, eu tô muito cego. Fumaça! 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 Granada, eu escolho você! Caralho, o cara só fica dentro da fumaça, velho. Mano, na moral, esse cara tá forçando já, velho. Esse cara, ele tá jogando assim de propósito, cara. Porque não faz sentido, mano. Já é a terceira vez que ele morre pro mesmo cara, do mesmo jeito. O cara do lado dele, fazendo barulho. Ele não atira, cara. Não é possível que o cara tá jogando essa porra, na moral. Opa, foda. Tô prestando atenção na live. Jogar não quero, hein, velho. Jogar não quero. Aí tá 0x4 no meu time. E a desculpa é... Eu estou prestando atenção na live. Ai, meu Deus. Olha que ele não pode assistir a live depois, gente. Ele não pode. Ele tem que assistir a live agora, quando ele cair no meu time. No meu time. Ele não pode ver essa live depois, velho. Ele tem que assistir a live, enquanto ele tá no meu time, jogando comigo. Entendi, velho. Entendi. Muitos trouxas. 05. Tá assistindo a live ainda, né, mano? Deve estar assistindo a live ainda. Por que tu não tomou banho ainda? Tô fazendo nada, porra. É claro que ganhamos. O Globo RISK venceu essa batalha. A live não fica gravada? Fica. Fica na playlist de live e fica lá salvando a Twitch, mano. Flash! Granada! Granada! Dois trouxas. Caralho. Flash! Muitos trouxas. Muitos trouxas. Venceu essa batalha. O Globo RISK venceu essa batalha. E aí No lobo RISK! Dois trouxas.